Vinícius tomou posse na Agência de Comunicação do Estado há três meses. Uma grata surpresa sete anos depois de prestar o concurso. O publicitário era o primeiro colocado no cadastro de reserva e nem esperava mais ser chamado. O concurso público traz estabilidade, né? Eu acho que a gente está num momento tão complicado economicamente do país que a estabilidade acaba sendo um grande chamariz para todo mundo. 2018 está sendo considerado o ano dos concursos. As salas de cursinhos estão lotadas. Em tempos de crise, essa é a saída buscada por milhões de pessoas. Buscar independência, estabilidade, desprender um pouco da família. O salário é bom também? O salário é muito bom, comparado até mesmo com outros concursos que estão tendo para engenheiro civil, que é o meu caso. Há 25 anos preparando alunos para concursos, o professor Alaor Martins explica que o mais importante é a qualidade do tempo dedicado aos estudos. E aí, a palavra-chave é foco. Porque a gente percebe que vários alunos, às vezes, para poder cumprir tabela consigo, ele fica ali, aí ele vai na geladeira, ele volta, e aí ele lê, relema, pensando em outra coisa. Aí ele fica um tempo lá no relógio dele, compondo oito horas. Mas a qualidade que ele absorveu foi três. Então, às vezes, não é o tempo, é a qualidade do estudo. É o foco naquela hora para você estar absorvendo realmente. Para quem tenta uma vaga, já foi dada a largada. A concorrência já está se preparando. A galera está aí, todo mundo já está estudando. Tem alguns alunos que já estão há um ano, dois anos, três anos. Quase 80 mil vagas em concursos públicos estão sendo oferecidas este ano em todo o Brasil. Como estamos em um ano de eleições presidenciais, o número de concursos federais vai ser bem menor. As maiores chances de entrar para a carreira pública estão nos estados e nos municípios, que concentram aí mais de 61 mil vagas. Além da estabilidade, os salários são os grandes atrativos. E, em alguns casos, podem passar de 16 mil reais. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, já confirmou 300 vagas em cargos diferentes, com salários que vão de 6.300 reais a 16.620 reais, com carga horária de 40 horas para atuação em Brasília. A Advocacia Geral da União, o IBAMA e o IBGE também oferecem vagas e os salários podem chegar a 7 mil reais. Em Goiás, foram confirmados os seguintes concursos. A Getop, 8 vagas para gestão de engenharia. Corpo de Bombeiros, 274 vagas para soldados, oficiais de comando, oficiais médicos e odontológicos. Polícia Civil, 550 vagas. 100 para delegados, 300 para agentes e 150 para escrivães. E Polícia Militar, com 1.900 vagas para soldados e cadetes. Nessa turma, a motivação é grande e a dedicação aos estudos também. Tá confiante? Muito confiante. Eu vou passar.